E aí, eu sou o Nailão Pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E hoje eu vim investigar um mistério com vocês Porque tem uma notícia de uma nova armadura que tá chegando aqui no PKXD E tão falando por aí que ela é super poderosa e tem poderes secretos que ninguém nunca viu Será que isso é verdade? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje e eu já adianto que sim, galera É verdade, mas pra eu mostrar essa armadura pra vocês Você que tá assistindo o vídeo tem que deixar um like embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então, ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão, pessoal Por acaso, quando vocês entram no PKXD, vocês já repararam uma coisinha? Quando a gente atualiza o jogo, fica aparecendo lá do ladinho, pelo menos no computador que é por onde eu jogo Tudo que tem de novo na atualização do PKXD E nessa atualização não foi diferente Tava falando tudo das roupas de anime, do novo minigame que tem aqui Mas também tava falando uma coisa diferente Armadura e pet neon E lá tá dizendo Dizem que o cachorro é a cara do dono, não é mesmo? Imagina que lindo esses dois juntinhos, pessoal Ou seja, com esse texto a gente já consegue imaginar que vai ter um novo pet neon cachorro E também uma armadura neon, galera, inspirada nesse petzinho daí Mas o PKXD ainda não revelou nada sobre esse pet e nem sobre essa armadura Mas como na escolinha dos espiões, a gente gosta de sempre descobrir as coisas antes Tá na hora da investigação Eu já fiz a minha transformação e já chamei o meu pet detetive, o ninja Porque como a gente tá falando de armadura Eu vou ajudar vocês a como conseguir essa armadura E o ninja vai ajudar vocês a como ver esse novo pet Porque sim, pessoal Já tem imagens desse pet Porque ele ainda não foi divulgado Mas ele já está no PKXD E foi isso que a nossa pesquisa mostrou Então vamos correndo pra cidade Porque a gente tem que ir lá para o robozão Que é onde está esse pet Sim, você achou que ele ia estar no pet shop, né? Mas por enquanto ele ainda não chegou no pet shop E ele está lá no robozão Quer dizer, isso é o que essa imagem indica Parece que esse pet foi visto dentro do Pet Powerade O minigame dos pets lá dentro do robozão, pessoal E essa imagem eu vi no perfil do PKXD SBJ, galera Ele tem um perfil muito legal no Instagram Que posta as coisas de PKXD E quando eu vi isso, eu precisava mostrar pra vocês E detalhe, ele é meu xará Então muito obrigado, Matheus, pela ajuda Vamos lá agora investigar isso Porque na escolha dos espiões Vocês sabem, se esse pet estiver lá mesmo A gente precisa descobrir E o mais legal de tudo Jogando esse minigame que é muito legal Eu gosto bastante Mas tem tempo que eu não jogo Mas antes, vamos pegar a nossa super câmera do salve Pra enviar o salve desse vídeo E o salve desse vídeo vai para a Ana Silva Pra Dix, PK, Upli, FX E pra Sandreli Nunes Então ó, um beijão Um super abração do Noylan pra todos vocês E muito obrigado por fazerem parte do Clubinho do Noylan Agora, vocês aí Podem jogar PKXD comigo E ganhar um salve do vídeo No caso, eu já mandei um salve pra vocês Um super abraço Então não esquece de mandar o nome de vocês Pra eu adicionar nessa puta que eu tô jogando agora Que é uma puta exclusiva para os membros do canal Jogarem e fazerem investigações comigo Eu fico online nessa puta jogando E quem quiser ser membro Pode entrar pra poder jogar comigo E é muito legal Tudo bem, pessoal? Então se você ainda não faz parte da escolha dos espiões Não esquece Clica aí embaixo do botãozinho Seja membro E garanta a sua vaga Tudo bem? Porque eu tô te esperando Então Ana, Dix e Sandreli Muito obrigado por fazerem parte E eu estou esperando vocês aqui Agora, vamos investigar Enquanto os membros novos não chegam Porque se eles não chegaram ainda Eu tenho muito trabalho a fazer Porque eu estou sozinho Por enquanto Será que a gente vai encontrar esse pet por aqui? Ah, eu espero que sim Então vamos dar uma olhada A gente tem que clicar aqui Pra jogar E agora vamos ficar vendo Se ele aparece por aqui, galera Ou então se essa imagem aí Pode ser uma montagem, né? Vamos investigar Faltam só 5 segundinhos pra começar E no minigame do Pet Parade, galera Geralmente tem vários pets Então a gente vai ter que ficar jogando isso aqui Um bom tempo pra aparecer Tomara que não demore muito, tá? Eu não vou nem ficar jogando aqui Na verdade, galera Eu vou só ficar esperando Pra ver se algum pet diferente aparece, ó Por exemplo Agora a gente tem que contar Os tubarões, tá? Eu vou jogar assim Porque eu não consigo ficar sem jogar Eu fico contando os pets na minha cabeça E aí de todo jeito eu fico jogando Então vamos ficar contando aqui Essa rodada foi uma rodada simples Só apareceu um pet de cada vez Então não apareceu ainda O nosso cachorrão Não Então vamos esperar ele aparecer Três dias depois E pessoal Eu fiquei jogando esse minigame aqui Mais de 30 minutos E acreditem Eu não consegui Ver esse pet, mano Ele deve ser um pet Meio raro de ser visto Aqui dentro do minigame Porque se você ficar jogando bastante Eu acho que tem a chance De você vê-lo sim Mas eu joguei tipo um montão E ainda não consegui Talvez se eu continuar mais tempo Eu vou conseguir ver o pet depois Mas agora Eu não tenho tempo pra fazer isso Porque a gente já sabe Que o pet é real Ele vai vir pro PKXD E tá aqui dentro Eu só queria ver Com meus próprios olhinhos Aqui dentro do jogo Mas já que não deu Vamos correr agora Pra poder ver A nova armadura Pessoal E depois A gente vem Investigar esse pet Com mais calma Tudo bem, mano Então, ó Eu vou correr agora Pra minha base secreta Porque a gente vai ter que fazer Uma modificação Pra poder ver Essa super armadura Isso mesmo, galera Como vocês sabem Olha, minha base secreta Tem gente aqui O Fidelis tá aqui trabalhando Vamos descer aqui Na parte de baixo, mano Porque aqui Se tudo der certo Vai ter uns monstrinhos Que eu criei Da última vez Aqui na máquina Que eu vejo Ó, olha, mano Eles tão aqui Eles tão aqui Tá tudo bem, então Eu achei que eles tivessem fugido Se eles não tivessem É que tava o problema, né, galera Então, vamos pegar aqui E pelo que tudo indica Vocês viram na mensagem Lá que apareceu Que o cachorro Ele vai ser Parecido com a armadura Porque eles falaram Que o cachorro É a cara do dono, galera Isso pode ser Uma gíria Que eles usaram Tipo, falar Ah, todo cachorro Parece com o dono É o melhor amigo Do homem e tal Ou então Foi pra dizer Que a armadura E o pet Vão ser parecidos E se a gente Levar em consideração Que o pet Ele é um pet Neon E é azul Então A nova armadura Ela pode ser inspirada Na armadura Neon Que a gente Já tem, galera Que é essa daqui Essa é a armadura Neon Do PK-XD A única diferença É que ela é Verde Mas e se a gente Conseguisse deixar Essa armadura Azul E é isso Que a gente Vai fazer agora Com o super poder Da máquina De teorias Pessoal Então Vamos configurar Agora Pra máquina Deixar Essa armadura Azul E Tcharam Olha só Isso daqui Pessoal A máquina Conseguiu Pintar A nossa armadura E a gente Consegue ter noção De como Que vai ser Mais ou menos Essa nova armadura A armadura Neon Azul Pessoal Talvez O capacete Possa vir Um pouquinho Diferente Também Vem algumas Coisas diferentes Nos detalhes Mas eu acho Que essa armadura Vai ser Inspirada Nessa daqui E com certeza Vai ser a minha Favorita Porque como vocês sabem Eu amo azul E amo armaduras Então ter uma armadura Toda azul Vai facilitar Bastante Porque aqui no PKCD A gente já tem Algumas azuis E tal Mas tipo Uma preta Com azul Igual essa daqui Vai ficar legal Pra gente criar armadura E fazer umas misturebas Malucas Mas é claro Isso a gente deve ver Na próxima semana E como vocês sabem Aqui no canal A gente mostra Tudo antes Então se você não quiser Perder nenhuma novidade Ativa o sininho Do canal E também Entra no nosso Grampinho do Whatsapp Agora você pode Conversar comigo E ter o meu Whatsapp Pra gente ficar Trocando ideia Ficar sabendo Das novidades Do PKXD Fazer ligação É só clicar No link Do comentário Fixado Aqui embaixo E claro E claro Se você não tiver O Whatsapp Não tem problema Pede pro papai Pede pra mamãe Entrar no grupo Pra ele poder conversar Comigo E vocês falarem Comigo também Tudo bem pessoal? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau